Engraçadinha Engraçadinha Não conto nada, tia Zezé Tem morrinha Se ao menos usasse um perfume Troço chato Abre Não sei por que a gente velha não morre Engraçadinha Se houve alguma coisa E você está Nega, ouveu bem? Nega, até o fim Ih, titia, nem sei do que a senhora está falando Vem comigo Todo mundo hoje cismou com a minha cara